Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Estamos apresentando o VN Notícia É notícia, esporte e reportagem Hoje é quinta-feira Hoje é 17 de maio de 2018 Me encontro aqui nas mages da BR-116 Rodovia Rio Bahia Aqui na cidade de Poções Em frente ao Porto Reforço Esse Porto Reforço Ele tem todos os seus portos Porto Reforço 1 Aqui em Poções, Bahia BR-116, quilômetro 768 Ele tem outro Porto Reforço 2 Umbaúba, Sergipe Telefone 79 E 9 35, 46 12, 52 Ele tem também outro Porto Reforço O Porto Reforço 4 A Rodovia BR-116 Em Itatim, Itatim, Bahia Ele tem esse posto E tem outro posto Posto número 6 Porto Reforço 6 Isso fica situado em Rio Largo Em estado de Alagoa Eu conheço esses postos todos Eu passei nesses postos todos Eu conheço esses postos que ele tem Eu conheço o posto 1 Em Poções, Bahia Eu conheço o posto 2 Umbaúba, Sergipe Eu conheço o posto 4 Em Itatim, Bahia Eu conheço o posto 6 Em Rio Largo No estado de Alagoa Aqui na cidade De Poções É estado da Bahia Fala o repórter Cinemator Oswaldo Flávio Sousa Ative o sino Para ver as notícias E inscreva no meu canal Tudo ok E inscreva no canal